Os taurinos e estamos aqui no nosso segundo vídeo do nosso canal Seu Signo aqui, viu? Aqui é novo aí nesse canal, é novo aqui, por favor se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ativa o sininho, por quê? Todo mês terá a previsão do Seu Signo, sempre em dois vídeos, ok? Muito obrigado por sua visita, é o seu segundo falando da terceira e da quarta semana de maio. Vamos saber como será o amor aí fechando o mês de maio para você, taurino. Vamos lá. Terceira Quarta semana Saiu a carta da lua E a carta da cruz Terceira semana do mês de maio, no amor para você, taurino, saiu a carta da lua, né? A carta da lua fala que coisas ocultas irão ser reveladas boas ou ruins, a gente está falando do amor, né? Geralmente são coisas boas, viu? Que a gente tende a crescer, então em relação à certeza, à desconfiança no relacionamento, é o melhor momento para chegarmos no limite, para não sofrermos, ok? Deixar de lado o que é ruim, para desenvolver no relacionamento, para a gente continuar e crescer, né? A dois, essa coisa da união, né? E a gente fechando aqui, né? Olha, a carta da vitória, né? Saiu a carta da cruz, sucesso, né? Então é o momento aqui, depois dessas revelações, das incertezas, você vem para a certeza que a carta fala de vitória, o casal que está em união aí, ok? Ela fala de conquistas à vida, quer dizer, depois de um período de muita luta, né? A vida a dois aí, de repente a aquisição inova para a vida de vocês dois, né? A gente pode estar falando de casas e próprio, até mesmo no relacionamento aí, você concretizando o seu relacionamento para um casamento, ok? Para você, do signo de touro, fechando o mês de maio no amor. Vamos saber aí, como é que será, então, trabalho e finanças para você, taurinos. Vamos lá. Terceira. Quarta semana. Saiu a carta do sol e a carta do caixão, duas cartas ótimas. Então, fechando o mês de abril aí para você, desculpe, mês de maio para você, trabalho e finanças, taurino. Saiu a carta aqui do sol. A carta do sol é uma carta que tem muita sorte, um período em questão, né? Luz, proteção divina. Então, assim, é um momento em relação ao trabalho e recuperação. Então, você que está desempregado aí, olha a luz no fim do túnel aí, de repente, naquele emprego que você ama. Você ama atuar. Pode aparecer um emprego para você, desempregado. E no momento de sorte e recuperação aí para você também, de crescimento, né? Aqui, depois de período de muita luta também, é um momento aí você que está trabalhando de crescimento, prosperidade e vitória. Então, você que está com aquele projeto também, né, taurino? Você que está com aquele projeto, é um momento agora de recuperação, de crescimento e de vitória. E o que que preenche aqui para você, ó? Finalizando aqui, saiu a carta do caixão. Uma carta excelente aí, ok? Ela fala de renovação de ciclo também. É uma fase de renascimento. E a gente está falando em relação ao trabalho, ok? Então, isso é uma carta poderosa. Finalizando duas cartas ótimas. Sorte, crescimento e renascimento. Você aí que está desempregado, pode vir aquela... O tão almejado fechando o mês de maio aí para você. Do seu emprego que você queria, que você ama atuar. Quando a gente ama, a gente faz o que a gente gosta. Os nossos projetos estão aí para crescimento. A gente está falando financeiro, ok? Então, com certeza, o rendimento é o resultado disso aí. De tudo isso, ok? Muito obrigado para você, Taurino. Fechando aí. E vamos saber agora como que será a saúde para você. Terceira e quarta semana de maio, Taurinos. Saiu a carta do livro e a carta do coração. A carta do livro aqui na terceira semana, Taurinos, na saúde, ela fala que você está num momento assim, né? De se estudar melhor, de se conhecer melhor em relação ao seu corpo, aos sinais que o seu corpo está te dando. Isso a gente está falando, né? Que a correria do dia a dia, sempre vem aquela paravinha sedentarismo, né? E a gente, muitas vezes, não observa os sinais que o corpo está dando para a gente. E quando eu vejo, é tarde. Mas, repare os sinais. É um sinal aqui que você, nessa terceira semana do mês de maio, você vai se conhecer melhor, saber os sinais do seu corpo para buscar aquele tratamento. De repente, vai passar um check-up e disso aí pode vir. Uma mudança de rotina, com uma dieta nova, né? Exercícios para mudar um pouco. E aqui, ó. Como é que você vai estar revigorado aqui? Já falando dos Taurinos aqui na saúde, fechando o mês de maio, saiu a carta dos apaixonados, a carta do coração. Então, é um momento que você vai estar se amando, né? Se amando muito, né? Bastante disposto, alegre, né? Então, quando a gente está, nesse momento, vivendo essa radiação, a gente está sabendo que a gente está mentalmente, fisicamente, espiritualmente excelente para você aí, fechando o mês de maio na saúde, Taurino. Muito obrigado aí pela sua visita, né? Sabendo que todo final do vídeo aqui, nas telas finais, você pode até voltar para a previsão anterior, né? Ativa o sininho para receber notificações e muito obrigado pela sua visita, Taurino.